E aí pessoal, beleza gente? Olha só, Scott acabou de Colocar aqui Na scottgaze.com Mais mudanças Tá aí na tela aí pra vocês Novos Plushes, certo? Inclusive Eu nem tô acreditando Bom, eu vou abrir aqui O Paint, né? Vou minimizar um pouquinho Pronto Como vocês podem ver aí, em círculos dourados São os que Colocar aqui Bom, como vocês podem ver aí, em círculos dourados São os que teve mudanças Nightmare Freddy Puppet, como eu já falo aqui Ia ser o próximo O Plush Trap Mais um Endoesqueleto, bem aqui E Phantom Balloon Boy Ou Phantom BB Bom, como vocês podem ver, o Foxy do Final Fantasy 1 veio pra baixo E aqui está Phantom Chica E Phantom Foxy É Inclusive A imagem tá bem mais bonita agora Final Fantasy World Cheio de estrelinha, né? Caraca Até o... Nossa Eu nem ia acreditar que O dos Final Fantasy 4 Ia mudar Mas mudou Nightmare Freddy tá aí modificado Em comparação ao O do Final Fantasy 4 mesmo Meu Deus Bom, gente Então esse foi o vídeo, certo? Cinco modificações É Sendo uma Twin Esqueleto Nightmare Freddy Phantom Balloon Boy Puppet E Plush Trap Não esqueça de deixar o seu like Que ajuda demais Comentem aí O que vocês acharam Eu achei Incrível A imagem também Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda Seja bem-vindo Curta a página no canal No Facebook Me siga no Twitter E até o próximo vídeo, galera E... Fui!